E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ai meu Deus do céu, essa câmera! Meu, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui não fazendo a ponte funda e eu estou, sabe o que? Recolhendo farditos de algodão pra poder fazer uma pequena venda, tá galera? Vou botar uns trem novo aqui pra cá, velho. Vamos dar ali naquele campo 26 lá hoje, tá? A gente vai comprar ele. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fardos, é isso mesmo? Cara, quanto será que custa esse campo? Só pra eu confirmar aqui. Putz, eu vou precisar de 300 mil. Bom, eu não estou confiante que eu terei esses 300 mil somente com esses fardos aqui, tá? Ai, ai, ai. Reduz a velocidade aí, cara. Você tá muito rápido, velho. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou carregar mais alguns fardos. Vou pegar pelo menos mais esses 3 aqui. E eu acho que... Será que já dá, mano? Pô, não é possível, né cara? Quanto é que eu presto o algodão? Não tá tão ruim assim, velho. Impossível, bicho. 4.900. Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá pra gente comprar esse campo 26 sim, tá? Então vamos lá. Vamos comprar o campo 26 hoje. Vou desabilitar já o carregamento automático. Vou autoload aqui, né? Pra gente não ter nenhum problema de, sei lá, cara, de eventualmente o mapa bugar. Ou no Camera Collision bugar. Sei lá, velho. Tem uns negócios aqui que... Às vezes faz meu veículo sair andando sozinho, né? Essa parada tem vida própria, cara. Tem vida própria esse negócio, velho. É sinistro, velho. Do nada, meu caminhão, ele... Vira pra esquerda aqui. Tortão pra esquerda e só vai, velho. Aí dá uma pegada, né? Deixa eu fazer um trímate aqui, velho. Vou abastecer o tanque de combustível desse caminhão. O assistente A parou de funcionar inesperadamente. O tanque está vazio. Quem que é o assistente A? Você é o assistente A? Que isso, hein, cara? Pô, faltou abastecer aí, hein, mano? Dá nada, não. Vamos lá abastecer o cara também, rapaz. Enquanto abastece de combustível ali num canto. Como aqui a gente vai abastecendo no outro lado aqui com cana de açúcar. Que estão precisando ali, velho. As mudinhas de cana que a gente estava colhendo ali, ó. Já está picotando. E já vai baldeando diretamente na plantadeira, né? Ou seja, eu não estou tendo nada de custo com o plantio aqui nessa questão de sementes, tá? De rama, não precisei comprar nada, velho. Está diretamente daqui. Vamos lá, acho que já dá para descarregar a bichona. Cabe pouquinho, tá, velho? É por isso que às vezes ela acaba meio rápido. Acho que são só uns 6, 7 mil litros. Opa, aí empurrei demais, né? Vamos lá, dá uma resinha aí. Aí, show de bola, mano. Olha legal esse sistema que a gente fez aqui, né, rapaz? Pô, velho, vim aqui, transbordão, tal, descarregar. Ficou legal. Eu gostei pra caramba disso aqui, tá, velho? Gostei muito mesmo. Agora você vai para a estrada, para não ficar estrovando para cá. Deixa eu tirar aqui. E o Keizão vai na luta, velho. Keizão brutíssimo segue o baile. Aí, acho que agora vai. Cara, que doideira. Mano, vocês viram ele jogando o adubo ali? Que massa, cara. Mano, que legal, cara. Não dá para reparar quando ela está abaixada. A gente deu sorte ali de conseguir ver, velho. Que legal, mano. Que da hora. Curti. Gostei disso aqui, mano. Não havia reparado, velho. Às vezes, essas paradas que a gente nem vê, esses pequenos detalhes, fazem uma baita, uma gigantesca diferença no mod ou qualquer coisa que seja, né? Você não vai bugar, né? Não, você passa. Graças a Deus, velho. Obrigado, cara. Ainda bem que você não bugou aí, velho. Se tivesse bugado, eu estava na roça. Estava muito ferrado, né? E agora, você já sabe. Vamos lá no ponto de venda. Já descarregar tudo isso aqui. E, meu, eu estou previamente preparado, galera. Assim. Para poder comprar aquele campo lá embaixo. Solicitar todas as análises. Tanto do meu campo, quanto aquele... O meu campo atual, né? O 27, quanto daquele campo lá de baixo, né? O campo 26. As análises de solo e coisa e tal. E eu também já tenho que me preparar. Porque, provavelmente, cara... Eu acho que aquele campo lá... Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer a divisão dele, tá, mano? Eu vou ter que estudar muito bem isso aí, velho. Porque eu posso setar um funcionário para trabalhar direto lá, né? Então, eu não sei se eu vou fazer a junção do campo. Como é que eu vou fazer. Se eu vou juntar ele com o 27. A minha intenção era de juntar com o 27 para ficar um pouco melhor para colher, né? Mas isso aí é só desculpa para a gente aumentar a área mesmo, né? Ai, cara. Faz isso aí não, velho. Que isso? Meu caminhão tem torcicólogo. Ele vira do nada. Olha o que acontece, cara. Fela da mãe, mano. Ei, caminhãozinho, hein? Eu vou falar para você, bicho. Você dá uma complicada na nossa vida, né, cara? Vai passar aqui? Ah, não acostumei com esse monte de câmera ainda não, cara. Vou bater, né? Vou não. Olha só, piazada. Tem que vir arrancar todas essas árvores aqui depois, tá? Eita. Eu achei que eu estava com o mood do Trex aqui. Que é aquela máquina doideira que você, mano... Você encosta na árvore, ela desaparece com a árvore. Mas, infelizmente, eu não estou com ela, tá? Eu não estou com aquela máquina aqui. Então, eu tenho que colocar ela. Tenho que injetar dinheiro no servidor ali para a nossa outra conta, né? E eu vou estar fazendo isso aí hoje, cara. Amanhã, às 8 horas da manhã, vocês vão ver como que estará esse negócio aqui, tá? Vai estar lindo o servidor. Piazada, eu vou arrumar toda essa estrada aqui de ponta a ponta. Vou deixar ela bala. Mano, enfim, vai dar para rolar corrida de Fórmula 1 aqui, cara. Tudo fora do C, velho. Rally, Rally aqui é suave, mano. Vai dar para botar o Schumacher aqui para correr aqui em cima, velho. De Bona Lagoa. Vai ficar o fino, velho. Murilão Terraplanagens entrará em ação para a construção de uma estradinha, ó. Deixar ela linda, velho. Vamos lá, galera. Deixa eu acelerar aqui com essa parte. Vou ter que cortar aqui em cima do campo. Rapidão a gente já chega lá e bora descarregar esse algodão. Enquanto isso, você já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal também para dar aquela moral para a gente. E vamos que bora rumo aos 200 mil inscritos, hein, rapaz? E até o final do ano a gente chega nessa meta, hein? Vamos lá, velho? Resolvido, gente. Algodão 100% vendido, tá? 1 milhão e meio na conta. Show. Ainda tem muito algodão para recolher lá, velho. Mas esse 1 milhão e meio, ele será investido nesse momento. Visto que eu quero comprar o Campo 26 para começar a juntar um pouco mais de dinheiro para a gente comprar aquela área florestal ali em cima. E naquele ponto, provavelmente, vai ser quando a série já estiver chegando ao final, tá, galera? Cara, eu já fiz praticamente... A gente já cumpriu praticamente todos os nossos objetivos aqui do Fazenda Ponte Funda, né, velho? Meu principal objetivo é comprar essa área aqui, me divertir um pouco na florestal aqui com a parte de silvicultura e terminar a nossa série, cara. Depois disso aí, velho, acho que a gente já terminou todo o nosso serviço aqui do Fazenda Ponte Funda, mano. Aí eu vou liberar o servidor para a rapaziada e poder fazer o download e se divertir. Mas vamos lá, mano. Comprar o Campo 26, investimentos, né, que fala. Dá ali. Acabou minha grana, estamos liso. E eu esqueci, velho. Não é Ctrl G, cara. É Ctrl Alt G. Alt C. Alt G. Shift Alt C. Sei lá. É algum botão desse aqui que habilita aquele brinque dos funcionários lá que eu me esqueci, velho. Galera, alguém lembra? Ctrl Alt C. Ctrl Alt C. Pronto. Obrigado, velho. Na cagada aqui deu certo, tá? Enfim, velho. Eu tenho cevada para colher aqui. O potencial de rendimento desse campo nosso aqui é de 170 mil litros de cevada. Cevada paga bem, mano? Se pagar bem, eu vou colher, velho. Se não, eu vou sentar ali a bomba aqui por cima. Tá pagando, não, galera. Então, eu vou largar o aço aqui em cima, tá? Só que primeiro, o que nós vamos fazer, cara? Vamos pedir as análises do campo 27. Eu espero que não dê pau no plantio ali. Vamos solicitar as análises do campo 26. É bem caro. Por enquanto, foi de boa, tá? O preço. Daqui a pouco vocês vão ver, na hora que chegar a cobrança, o valor disso aqui, tá? Algo que eu tenho que fazer aqui. Desabilitar o crescimento das plantas para a gente poder dar um tapinha no tempo. E o dinheiro vai sumir já, já, velho. Já tô até me preparando psicologicamente aqui para ver minha grana indo totalmente embora, velho. Tô tentando me preparar aqui, velho. Aí, foi? Foi nada. Ué, virou a hora e não foi ainda? Caraca. Espero que eu não tenha bugado, né? Se tudo deu certo... Não bugou, viu, galera? Aí, não bugou, não. Acabou de cair. 48.200. Só dessa parte aqui, tá? 60.000zão por saco, rapaz. 60.000zão por espaço aí. Mas, né? Melhor do que eu ficar fazendo buraquinho por buraquinho aqui. Cair entre nós. Isso aí dá uma facilitada na nossa vida, velho. Deixa eu descarregar esse fardo aqui. E a safra de algodão dessa temporada aqui, ela já finalizada, tá? Tô acelerando o tempo de besta. Parar pra cá. E agora, velho? Como é que está isso aqui? O campo é bom, mano. O campo é bom, velho. Ih, otário, é que a gente vai expandir aqui do 27, tá? Rapaz, vai ser bom, hein? Não vai ser ruim, não. Vamos dar um trato nesse campo 26, cara? Eu não sei como é que tá. Não sei como é que foi. Não sei como é que ele foi cuidado. Então, acho que eu vou... Galera, vou mandar fazer um serviço aqui, né? Ctrl, Ctrl, Shift, C. É, Ctrl, Shift, C. Campo 26, cara. Vamos fazer o serviço dele de subsolar, cara. O que eu vou contratar, mano? Tem um Nereuzão aqui, é um mais barato. E tem um Luan. Velho, eu vou contratar o Luan aqui pra fazer esse trampo de subsolagem aqui do nosso campo. Velho, ele vai levar 6 horas pra fazer esse serviço. Então, vamos contratar ele aqui. Show de bola. E agora que são 13 horas, lá pelas 7 da noite, 7 e 17 da noite, esse campo aqui, ele estará todo subsolado, velho. Vamos deixar o tempo acelerando pra vocês verem como é que é. Infelizmente, galera, não dá pra ver, por exemplo, o Luanzão vindo com o trator aqui e tal, e ele trabalhando, tá? Vai mudar do nada isso aqui. Gostaria muito que desse pra gente, cara, enxergar. Seria legal isso aqui, velho. E, meu, o que que eu vou fazer? Apesar, eu vou começar a demarcar esse campo até onde que a gente vai levar ele. Só deixa eu ver aqui qual que é a área. Ah, a área é grande, ó. Ela abriu essa estrada aqui, né? Ah, tranquilo, mano, tranquilo. Ela vem até aqui na estrada, ó. Não sei qual que é a estrada. É essa aqui, ó. Então, dá pra... Nossa, dá pra eu alinhar esse campo de boa, velho. Mas se eu alinhar aqui, vai dar uma pegada, né? É, se eu alinhar aqui nesse rumo aqui, vai dar uma pegada, que aí é muita coisa, velho. Então, eu vou mudar a cor aqui. E vou colocar essa cor qualquer, qualquer cor aqui, só pra gente conseguir enxergar. E, galera, eu vou mudar a partir daqui, assim, mais ou menos. Eu acho que já fica bom, ó. Então, daqui até lá na frente é onde a gente vai mudar. Ou seja, o que que eu farei aqui? Vou cortar essas árvores. Depois a gente vai ter que vir aqui com a grade, com o subsurador, ou o que for que seja, criando campos, né? A gente vai ter que criar campos. Vamos ter que passar por cima dessa grama aqui e resetar todo esse pedaço, né? Espero eu que fique melhor de trabalhar, tá, mano? 90% de certeza que vai ficar bem melhor o trampo nosso. E eu também espero que eu esteja puxando isso aqui reto, tá? Que eu tô vindo mais ou menos aqui, mas deve estar reto. Depois, quando eu for fazer o trampo lá, eu venho no GPS ligado? E aí eu acho que eu não vou fazer caquita, né? Ok, eu já chego aqui na estrada, né? Ah, beleza, mano. Sem crise, velho. Se ele chegar aqui na estrada, tá ótimo, né? Onde é que... Como é que ficou, então? Ele veio reto e vai ficar esse triângulozinho aqui? É, galera. O triângulozinho pra cá não tem como eu resolver, não. Mas é pequeno, mano. A parte aqui de... Acho que de manobra que a gente vai ter que fazer aqui é bem tranquila, tá? Cinco da tarde. O Luanzão tá terminando o trampo, hein? O Luanzão tá arrochado ali, velho. O bichão deve estar como, mano? Com o big de um trator, né, velho? Fazer esse trampo ali rapidão, do jeito que ele tá fazendo, não é fácil não, cara. Tem que ter maquinário, tem que ter um subsurador bom, grande, né? E o trator também não pode ser muito pequenininho, não, bicho. Não pode ser daqueles lá, não, cara. Pô, e esse campo? Será que por milagre de Deus ele já tem calcário? Tem nada, né, velho? Fela da mãe. Olha lá, ó. Tá precisando de calcário aqui. Ainda bem, né? Ainda bem que eu vou subsolar, galera. Que aí depois dá pra gente fazer a incorporação do calcário e plantar por cima. Acho que vai ficar bem top, tá? Como é que tá aqui? Parou de novo? Eita, Priula. Gastou toda a semente, velho. Todas as mudas aqui. Vamos abastecer o bichão lá. Gasta muito, tá? Se não é gasta pra caramba, velho. Por isso que a gente fez aquela brincadeira lá. Tô acompanhando o trator do lado, velho. Ixi, desce com vontade. Sete da noite. Nada mudou. Vamos descer lá, velho. Só pra ver essa transição aqui. Vai acontecer daqui a pouquinho. Um, dois, três e... Ah, moleque. Olha lá que legal. Viu? Muda sozinho aqui, tá, galera? Não sou eu que venho aqui, vai... Dá pra ver o trator trabalhando. Pô, seria super, mega, hiper legal. Mas, infelizmente, não dá. Acontece, né? Apesar do seguinte, ó. Nós vamos encerrando esse episódio do Fazenda Ponte Funda por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aí no canal. Amanhã, velho. A gente tá aqui de volta às oito horas da manhã. Meio dia e seis da tarde. Com mais três vídeos em Brasário pra vocês. Nossa meta esse mês é todo dia ter três vídeos pra vocês. Então, meu, ajuda a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal. Você dá muita, muita força mesmo fazendo isso. Fechou? Tamo junto e falou, galera. Valeu. Fui.